E Londrina vai receber seis obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O novo modelo do programa foi lançado pelo governo federal. Silvano Brito tem mais detalhes. Quais obras serão realizadas aqui na cidade, Silvano? Quais obras serão realizadas aqui na cidade, Silvano? Olha, Cid, são várias obras, saúde, educação. Lembrando que são 23 bilhões de reais do PAC para as obras de saúde, educação e cultura. E o município de Londrina, então, está entre as cidades no novo PAC Seleções, que vão receber esses recursos. De acordo com a lista divulgada pelo governo, o município vai receber seis obras, sendo duas escolas, duas unidades básicas de saúde, um espaço esportivo comunitário e um novo centro psicossocial. As construções confirmadas, então, vai ser uma escola de educação infantil, uma escola em tempo integral, um espaço esportivo comunitário, um centro de atenção psicossocial, o CAPS III, duas unidades básicas de saúde, do Porto III. O programa selecionou 6.778 obras e equipamentos nos 26 estados e também no Distrito Federal, alcançando 59% dos municípios brasileiros. As seleções priorizam a cobertura de vazios assistenciais, além dos critérios de cada modalidade. No total, o novo PAC compreende cinco eixos e 27 modalidades, executadas pelos Ministérios das Cidades, Saúde, Educação, Cultura, Justiça e Esporte, sob a coordenação da Casa Civil da Presidência da República, com um investimento total, então, de R$ 23 bilhões. de reais, Cid.